Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido, cruzeiro querido, cruzeiro querido, muito bom Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa identidade de ser um time aguerrido, de correr todos os jogos, todo mundo quer tirar a casca do Cruzeiro, quer ganhar do Cruzeiro, então tem que entrar sempre 100%, porque se entrar meia boca, os caras vão estar mais que a gente. E é duelo individual, é jogar, jogar sim, mas vai ter duelo individual e tem que ganhar. Aqui dentro da nossa casa tem que ganhar todos, todos, porque isso faz com que toda a atmosfera venha para nós. Bora, bora, ganhar esse jogo, ganhar, foi na mente, ganhar, vencer, já no primeiro tempo, resultado positivo. Se não acontecer, no segundo a gente ganha, velho, é vitória, bora. Boa, bora, 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 bora. São Tijaru! Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL